Olá amigos, a vida é o maior bem que nós temos, aliás, é o único bem precioso que nós temos, é a nossa vida e a nossa saúde. E falar em vida, eu vou ensinar para vocês o leite da vida. Se você toma um copo dele por dia, você previne inúmeras doenças, melhora tudo, colesterol, memória, esgotamento, olha, ele é rico em minerais, um poderoso antioxidante. Então, faz parte da sua vida, todo dia, tomar um copo de leite da vida. Vamos lá, como fazer? Olha, aqui, como chama isso aqui, Maria? Amigo, a cruz, eu andei. Ah, a Maria sabe, olha. Eu comprei, olha. Está vendo? Olha, amêndoas cruas, você vai pegar três, colocar aqui no liquidador, só três. Isso aqui, Maria? Ô, seu André, isso aí é castanha. Castanha de quê? Pará, de caju. Né, de caju. Caju, três castanhas de caju, vamos colocar aqui. E aqui, Maria? Ih, seu André, isso aí, senhor me ensina, é tão de ordem, mas eu só sei que esse negócio aí, tem um negócio assim, parece pinhoca, mas é tão gostoso. Pois é, isso aqui é nozes. É nóis, seu André? É nozes. É castanha de nozes. Vou ensinar para vocês, qualquer dia, uma receita feita com a casca da nozes. Você não sabe para que que serve que todo mundo joga fora a casca da nozes. Ó, três nozes. Ô, seu André, agora quero saber para que que serve a casca da nozes. Ela serve para próstata, mas tem que fazer a farinha. Eu vou ensinar depois, no outro vídeo, fazer a farinha daquela casca bem dura da nozes. Serve para próstata e serve para controlar a glicose no sangue. Obrigada, seu André. Olha, isso aqui é sementinha lá em Minas. Você come muito isso aqui. Lá a gente... Sim, seu André. Broto de abóbora, lá a gente come muito, que é muito gostoso. E é semente, seu André. É de sopa de semente de abóbora. Tem tanto zinco, tanto minerais. Uma colher de sopa. Esse aqui, Maria, eu duvido que você conhece. Ô, seu André. É gongi, gongi. Eu estou trabalhando com o senhor tanto tempo. O senhor tem essa pesquisa que eu sou toda, e o senhor fala assim, gongi berre. Isso mesmo. O gongi berre, uma colher de sopa também rasa. Assim, ó. Isso aqui, gente, é um poderoso antioxidante. Espera aqui, ó. E eu estou aqui com um copo de água. Gente, aqui fica a critério de cada um. Eu vou colocar aqui, uma colher de sopa rasa, de adoçante, aquele forno e fogão feito de glicose. Mas se não quiser colocar açúcar, nem adoçante, não precisa. Principalmente açúcar, né, gente? Não vamos colocar açúcar, não, para estragar o nosso leite poderoso. Então, vou colocar adoçante, ó. Vou bater. O que tem que fazer, Maria? Tem que bater, bem. Bem batido, bem batido. O senhor não vai coar, não, senhor? Não, esse aqui não vai coar, não. Olha como ele fica. Aqui está rico em fibra. Você vai jogar fora isso de maneira alguma. Olha, Maria, vou pôr num copo também aqui para você. Deixar um rest... Deixar um cadinho para você, tá, Maria? Ô, senhor André, deu um pouquinho de alcoolia aí para tomar esse cadinho. Gente, pôr num copo desse de leite por dia. Ele fica muito saboroso. Deixa eu experimentar aqui. Hum, fica muito bom mesmo. Se você quiser colocar, acrescentar alguma fruta aqui também, você pode. Mas não tem necessidade. Isso aqui é um copo de saúde. Tem alguma dúvida? Meu bigode está sujo, Marinho. Deixa eu ver aqui. Ei, senhor André, eu ia avisar, mas bem que o senhor notou. Pois é, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, não é, Maria? É, pelo... Pelo Zap Zap, gente. É rápido, manda as mensagens de voz, que o senhor André gosta. É em 991-629-753. Não esqueci, não. 011. É 11, porque lá em Monte Carmelo é outro. Ela é 35. É 11. Lá em Monte Carmelo é 35. Então, olha, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem para 011-991-629-753. Ou, se preferir, pode ligar. 011-2950-2304. 011-2950-2304. E vai lá e se inscreva no meu canal no YouTube. É só apertar lá e já escrever o canal André Rezende. Olha, gente, eu recebo muitas mensagens das pessoas perguntando, onde eu posso encontrar os inúmeros produtos que você passa? Liga para a gente. De qualquer lugar do Brasil, você pode adquirir os produtos. É só ligar 011-2950-2304. Saúde! Fica com Deus!